Música 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 Ele tem que fazer um gol, um gol por jogo Praticamente É, praticamente em um jogo ele faz dois Ele se iguala ao Jonas Não 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 chega Tu acha que não chega no gauchão? Não É, eu também acho que no gauchão Sábado agora ele faz três Pois é Ah, eu gostei Sábado agora ele faz três Se sábado agora o Diego Souza fizer gol Eu vou colocar o meu pai ao vivasso no Papo Pachala Pra ele pedir desculpa pro Diego Souza Boa Seu Gegê Já prepara a câmera Se o Diego Souza fizer gol sábado ele vai ao vivasso pedir desculpa Já prepara a câmera, vai ser maravilhoso E depois dessa provavelmente ele vai me bloquear do outro lado Eu quero saber o que a galera acha, hein Se o Diego Souza bate já o Luan antes do gauchão acabar Ou depois, o Luan e o Jonas, hein Então coloca aí na nossa live Inclusive, senhoras e senhores Batemos 500 likes Vamos Vamos Bateu a meta Orgulho da firma Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que chamou no like aí Nos ajudou É, devagarinho Vamos batendo de novo as metas, né O ano tá recomeçando Claro, tem o carnaval semana que vem Grêmio Cara, Grêmio e Mirassol semana que vem O que vai ter de gente aqui nessa live? Uma palhaçada Vai ser, Tainazinho Porque o jogo é terça, às nove e meia Então não vai ter TV Então vai ser Miralua Vai o quê? Meu Deus do céu O que ela falou? Nem vou te reproduzir Não, por favor Reproduzir Repete, repete Passarinho, repete Ela falou como o jogo vai ser nove e meia da noite Não vai ser Mirassol, vai ser Miralua Tá ainda nesse momento Pra mim deu, Passarinho Obrigado Tá indo embora pra casa Tá indo embora Muito obrigado Agradecer a participação do Tainan aí E eu também Eu também acho que eu vou deixar a gata ir embora Aliás, eu vou embora pra gata ficar aqui E contar mais as piadas, né, Tainazinho? Vamos lá então, fechou Faz o teu stand-up agora Tá ganhando Faz o teu stand-up agora O Irão conseguiu a proeza de expulsar a gente do estúdio E só tá voltando que tem mais uma pauta aí pra falar Que é o jogador, né Que pode ser o primeiro reforço da era Roger Machado no Grêmio Mas é isso, né, Tainan? Por respeito aqui à Pacholada, a gente tá voltando Ela fala uma vez do Tainan ainda, rapaz Tainan que é o cara que é responsável por fazer o conteúdo Gata, tu tá muito ousada, hein Pacholada, vocês já nos ajudaram Chegando até aqui no nosso vídeo Quer nos ajudar ainda mais? Então, cara, curte esse vídeo E te inscreve no canal da Rádio Pachola Que foi o Passarinho Tamo junto E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri